Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje galera trago aqui para vocês o mais novo e completo Boba Patch Atualizado galera com as novas transferências para o mês de outubro Bom pessoal, todos os créditos desse vídeo vou estar deixando aí na descrição, passem lá no canal dos criadores Se você for novo por aqui também não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo Esse Boba Patch galera tem times europeus, brasileiros, tá? Série A, Série B Bom, agora sem mais enrolação vou deixar vocês agora com as transferências e também as novidades Valeu galera! E aí 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 Para você Ligado em todo o Brasil Imagens ao vivo Duas das camisas mais tradicionais Pesadas do nosso país Mauro Betting A bola vai começar a rolar Tem favorito hoje pro Mauro Olá Vilane Torcedor dos canais Fox Sports Mauro Betting A bola vai começar a rolar Tem favorito hoje pro Mauro É um grande jogo de duas grandes equipes Que jogam bem no ataque E não podem abdicar dessa filosofia de jogo Sebastião Narrações Fazendo sua diversão Agora sim 0 do cronômetro Começa o jogo No Fox Sports Vamos nessa Bola cavada na área Perde, toca mal Nunca Pode bater, abre E batida por outro ângulo pra você Eu já vi coisas piores na vida 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 para a grande área de bola cruzado cortou jogada legal cortou jogada legal eu volto para cima dele nunca a bola fica presa manda lá para frente para afastar o pedido cortou jogada legal e aí e aí e aí o placar um a zero só o forte esporte mostra para todo o Brasil perde toca mal contra-ataque de cavadinha batirou para fora do jeito que tá escanteio é melhor nem bater deixa tiro de meta para a adversária o 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 Quarenta minutos Lucas Ajeitou uma batida para o gol Atirou para fora Que pretensão, hein? Quem se acha, se perde Acabou perdendo o gol E ele termina Final do primeiro tempo Já vi muito jogo ser virado Mas é difícil imaginar que isso aconteça Com uma equipe jogando tão bem E buscando ainda mais gols 2 a 0 Vai começar o segundo tempo Para você, torcedor, em todo o Brasil Bola rolando, vamos nessa Se ajeitou uma batida para o gol Pega a bola O volante ganhou outro, abre do outro lado A jogada é boa Tenta a tabela ou a triangulação Pode bater, abre E deu um tapa na bola, voou e afastou E deu um tapa na bola, voou e afastou Cruzou na área Cortou, jogada legal É outro escanteio Olha que bola bandida Que bola perigosa para ser afastada pelo garoto na pequena área Cruzou na área De cavadinha Lucas Bateu para o gol Pega a bola Bateu para a bola, voou e afastou Lucas Bateu no campo direito A impulsão foi ótima Agora o cabeceio Depois que você fica com o Central Fox As principais informações do final de semana Bateu de longe Batirou para fora Que adianta bater bem o escanteio Se não tem ninguém dentro da área Que saiba aproveitar Perde, toca mal Estimulante do jogo, acabou 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 Vai para a sua roda de agradecimento Para a sua roda de agradecimento Para a sua roda de agradecimento Listen